Olá queridos amigos, como vimos ontem, os capítulos 50 e 51 de Jeremias compõem uma profecia longa que descrevem a desolação do reino de Babilônia nos tempos do profeta. O capítulo de hoje continua os detalhes referentes à profecia, exalta a Deus e novamente faz apelos ao seu povo para sair de Babilônia, pois ela está prestes a cair e ser julgada. Mais uma vez são percebidas semelhanças deste capítulo com as profecias sobre a Babilônia no Apocalipse. Jeremias 51,6 diz, Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela. Essa é uma frase semelhante à encontrada em Apocalipse 18,4, quando diz, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices de seus pecados. O pano de fundo, amigos, é o mesmo. Babilônia, que aprisiona os filhos de Deus, está com seus dias contados. Será julgada e de uma só vez será destruída. Por isso, o povo deve sair com urgência do meio dela. O Senhor não permitiria que Babilônia perseguisse em seus desígnios de exaltar a criatura em lugar do Criador? Claro que não. A adoração a Deus, que fez a terra pelo seu poder, foi trocada pela estupidez humana em se curvar perante uma obra ridícula. Deus não quer salvar apenas os judeus? Claro que não. Mas seus apelos também são para os habitantes da Babilônia. O Criador de todas as coisas procurou de várias formas se revelar àquela nação pagã que vez após vez desprezou o Assim diz o Senhor. Uma das razões para a punição divina do reino da Babilônia foram as atrocidades desnecessárias cometidas contra Judá e a cidade de Jerusalém. Deus usou os reis dos medos para lutar contra a Babilônia. Uma repetição de Isaías, capítulo 13. Mas os babilônicos oprimiram com crueldade o povo de Judá e não os deixaram voltar à sua terra. A partir do verso 59 até o verso 64, conclui-se o contexto da escrita desta extensa profecia contra a Babilônia. No quarto ano do rei Zedequias, Jeremias confiou o rolo desta profecia contra a Babilônia a Seraías, instruindo-o a lê-la em voz alta quando todos estivessem na Babilônia. Além disso, pediu a Seraías que amarrasse uma pedra ao rolo e o lançasse no rio Eufrates. Isso significava que Babilônia afundaria para não mais se erguer. Ainda hoje, muitos perecem por falta de conhecimento. O Deus Criador tem sua existência negada por muitos que passam a adorar deuses humanos, como a ciência especulativa, o poder político, o poder religioso e também as riquezas. Amigos, estamos nós em alguma parte da Babilônia mística? Estamos vivendo nossa vida por objetivos meramente terrenos? O chamado de Deus é para você e para mim. Sai dela, povo meu, agora!